Eu gosto muito do pastor Eli, que ele é muito fiel naquilo que Deus colocou ele. E isso me atrai muito. Meu nome é Vicente Batista, fui pastor da Quadrangular, aproximadamente na liderança, 32 a 33 anos. Mais uns 4 ou 5 anos dentro da igreja, como obreiro auxiliar, como pastor auxiliar. E no ano de 1962, eu fui para Itajubá pela primeira vez. E de Itajubá, então, eu comecei a peregrinação em vários estados do Brasil. Dei lá de cima, aproximadamente lá perto do Acre, até quase que o sul do país. Andei em diversos estados e preguei, fiz bastante coisa. Automaticamente, deu aí um total entre dentro da igreja e fora, dentro do Brasil, em torno de uns 36 anos, mais ou menos. Não tenho nada que falar contra a igreja de Evangelho Quadrangular. São muito abertos, muito amigos, muito liberais. Não tenho nada contra eles. A única diferença é que eu estou vendo a diferença dos balanços. A verdade verdadeira e a verdade quase verdadeira. Então, a Quadrangular, ela se aproxima muito da realidade, porém, algumas bases fora da escritura. A fundamentabilidade da pregação, da verdade, não chega ao respaldo que a Bíblia ensina. Então, muitas coisas são materialmente materiais. Já tinha me aposentado, já tinha andado baixa, tinha saído e não tinha igreja para ir, porque nenhuma me encaixava. Se eu fosse olhar para Adventista, eu já fiz o curso de Adventista completo, só para saber. Se eu fosse para Testemunho de Jeová, eu fiz o curso completo deles também, só para saber. Dos mormos, idem. E diversas igrejas, inclusive outras igrejas que eu fiz também. Eu vi que eu estava mais ou menos saindo de alguma coisa para lugar nenhum. Então, eu continuei em casa e fiquei mais ou menos um ano e meio, há quase dois anos. E nesse interim, eu fiquei assistindo, por acaso, na TV. Eu descobri o irmão Eli. Achei interessante os primeiros dias que eu fui assistindo e vi que realmente há uma sinceridade muito profunda nele e nas suas explicações. Eu comecei, como eu sou muito zeloso para essas coisas, eu comecei também a acompanhar o que ele falava. Porque ele mesmo, de vez em quando, fala, pode ser que eu também seja um falso pregador, não é assim que ele fala de vez em quando? Então, a gente tem que acompanhar. Quando eu vi que, fundamentalmente, ele está dentro da Escritura e na doutrina correta e justa da Palavra de Deus, eu comecei a entender que ele seria aproximadamente, assim, uma espécie de apóstolo Paulo do século XXI. É um cara cabeça, está dentro da Palavra, honesto, fiel a Deus, fiel a doutrina, fiel a Bíblia, servo fiel. Isso me interessou muito. Estamos aqui em cidade de Poços de Caldas. Aí, quando ele marcou de ir para a Poços de Caldas, que eu sou de lá, a minha pergunta não é bem uma pergunta. Eu participei da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e a nona. Já foram nove vezes a Poços de Caldas. Conversei com ele de algumas vias lá também. Você entende isso, irmão? Entendi, sim. Sim. Graças a Deus. Eu acho que quase todo mundo entendeu muito bem também. Graças a Deus. Obrigado. Eu gosto muito do pastor Elí, que ele é muito fiel naquilo que Deus colocou. E isso me atrai muito. Me interessei muito em se batizar, em se tornar membro da igreja. E isso me atrai muito bem também. Graças a Deus concluí, ouvi, me batizei e me sinto realizado e vejo que a doutrina é realmente a verdade. Graças a Deus. Obrigada.